Ai, meu Deus, o que é esse barulho? O que está acontecendo agora? Meu dia, está sendo tão estressante. Olha lá. Por que está tendo uma cachoeira na minha casa? Saulo, o que é isso? Saulo, o que você está fazendo? Fala direito. O que você está fazendo na minha casa, Saulo? Fazendo o que na sua casa? Não estou fazendo nada. Ah, não. Está só tacando água, um monte de água na minha casa. Para que está fazendo isso? Olha, minhas plantas caem em tudo. É porque eu fui mestre. Vou virar mestre. Amor, você não vai se arrumar? A gente vai sair. Oi, Mico. Como assim? Esqueceu? Eu marquei para a gente ir para o restaurante agora à tarde. Aquele restaurante chique. Você falou para eu pegar um vestido de gala. Ah, então, Mico. Acho que a gente vai ter que remarcar. Ah, eu acabei esquecendo. Remarcar? E eu marquei. É porque eu marquei. Eu esqueci e marquei com o Alex para a gente jogar hoje para a gente pegar uma classificação maior no joguinho. Você acha mesmo que sair para jogar com o Alex é mais importante que sair para o restaurante chique com seu namorado? Hoje é o último dia que a gente tem para poder rupar. Então, hoje eu vou pegar meu mestre. Pedro. O que está acontecendo hoje? Tudo está me estressando. O que? Olha dentro da sua casa. Dentro da minha casa. Abra a porta. Não, Saulo. Não, Saulo. Saulo. Ai, eu não aguento esse garoto. Ai, só o que faltava. Agora a minha casa está destruída. Ai, eu não aguento mais. Eu não aguento mais. O que está acontecendo hoje? Pronto. Será que mais alguém tem alguma notícia ruim para me dar hoje? Meu namorado já marcou comigo. O sol está destruindo a minha casa. Oi, Mega. Oi, Light. Nossa, está esquentadinha hoje, né? Então, eu estou esquentadinha. Estou esquentadinha. Pois é, Light. Mas eu tenho uma coisa que vai esfriar a sua cabeça. Para você, a flor é laranja. Vai, pode falar. É que então... Você lembra daquele carro lá que o seu irmão emprestou? Lembra, amiga. Lembra. Então, eu usei ele para ir lá na fazenda, né? Porque eu comprei um porquinho. Eu ia te dar de presente. E aí, o carro atolou na lama. E aí, ficou sem um pneu. Daí, eu deixei lá. Falei, acho que a amiga pode comprar outro, né? Não, meu do nada. Então, que legal. Bom, só isso? Então, ok. É, que daí eu também peguei a sua moto para tentar recuperar o carro. Mas a moto também atolou. Ai, que interessante. Que legal. A minha tia pegou suas maquiagens para fazer uma maquiagem no stand. Só que daí, ele não gostou e quebrou tudo. Tá muito bom, Laysa. Muito bom. Então, pensa... Saulo. Ai. E o Saulo pegou o Balu também. Não, tá bom. Tá bom. Calem. Todo mundo fica quieto, tá bom? Não. Todo mundo fica quieto. Quietos. O que que tá acontecendo? Todo mundo resolveu me irritar hoje? O que que é isso? E cadê meu namorado que não tá aqui também? Ah, foi. Me abandonou para ir para casa dos outros, né? Ai, que raiva. Que raiva. Que legal é isso, Saulo. Olha. Não, não. Saulo. Que legal. Eu não sabia que dava para fazer isso na casa da Mika. Não dá e não devem. Não podem fazer isso. Ai, meu Deus. Bom, gente. Ninguém quer me pedir desculpa, não, Saulo? Você não viu que você exagerou? É, pede desculpa para minha amiga, seu mané. Hum, tá bom, tá bom, tá bom. Desculpa, desculpa. E você, Laita? Cadê a desculpa? Desculpa, amiquinha. Ele ainda não me aborou. Tá bom. E o Pedro? Cadê as desculpas, Pedro? Não vai ter desculpas, né? Ele não tá aqui. Porque ele nem se importa com isso. Quer saber? Ah! O Pedro. Ele é um... Mika? Por que que... Mika? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Por que que você falou isso? Tá maluca? Ah, pelo amor de Deus. O que aconteceu com a sua casa, Pedro? A gente tem que ir para a delegacia e eu fui roubado. Roubaram a sua casa inteira? Mika, o que você fez? Você falou aquilo. Como é que você fez isso? Não importa. Eu tô muito irritada com todos vocês. Ninguém fala comigo. E o Pedro tá indo pra onde? Tá indo pra mais longe ainda? Não, não, calma aí. Você não precisa ficar irritado comigo, não. Olha, se você quiser, eu posso fazer um... Um santo enche. Sopa de cenoura, porque porquinho gosta de cenoura, né? Sopa de cenoura. Pessoal, eu cheguei na delegacia e o policial falou que não tem como roubar uma casa. E me chamou de maluco. E aí, mano? A delegacia é pra lá. Porque você é maluco mesmo. Mas minha casa sumiu. A delegacia é pra lá. A delegacia é pra lá, Pedro. É. Ah, então eu acho que eu falei com o seu veteiro. Eu acho que é por isso que ele te chamou de louco. É, exatamente. Ai, eu tô com preguiça. Mas sabe por que você é louco? Porque você abandonou a sua namorada, não sei o que você percebeu aí. Eu abandonei, eu só desmarquei. E o que você tava segurando na mão, hein, Saulo? O quê? Nada? O Saulo colocou o lava na casa. Você ainda tá tacando coisa na minha... Não, não, não. Saulo, olha. Você também. Você é o... Não, foi, não, foi. Olha lá. Saulo, tá tudo bem? Não, tá tranquilo. Lava essa boca com sabonete. Exatamente. É a lavar com sabonete. É isso que eu ia falar. Meu amor de Deus. Que boca suja. Eu, minha namorada, não falo uma coisa dessa. O quê? Eu precisava me xingar desse jeito, não, amiga. Mas aqui, ó, tá tranquilo. Hum, o que foi agora? Namorada minha não fala coisa dessa. Ah, é? É assim. É assim mesmo. Não, só o mais não te deu a caça pra ele. Você falou tudo alguma coisa? Aqui? Eu acho que cadê a caça? Saulo, só tá na sua casa. Saulo, roubei essa casa. Tá batendo um vento diferente aqui. Piquita, vence aqui, não bate aqui, não. Não, gente, isso aí tá esquisito. Ou alguém tá com uma manopla do Thanos pra destruir casas, ou, peraí, alguma coisa diferente que tá acontecendo. Não sei o quê. Talvez, tipo assim, sabe uma coisa que tá me incomodando bastante? É que eu tô vendo o carro de todo mundo e a motinha de todo mundo, assim, ali, bonitinha. Ah, é lá, e se eu ia te falar, o Estãozinho realmente quebrou todas as maquiagens, não tem mais nenhuma sobrança. É, né? É, minhas maquiagens, né? E meu carro. E minha moto. Que você tem. Olha, sério. E olha que você é minha melhor amiga. Imagina se não fosse. Como que você fez tudo isso? Calma, calma, calma. Calma, calma. Calma, calma. Tô calma. Não fale, não fale a palavra também. Eu tô calma. Eu tô calma. Eu tô super calma. Eu só acho que a Lays... Não, calma, calma. Não, calma. Não, calma. Você falou isso, Pedro. Eu precisava me aliviar. Eu precisava falar isso. Espera aí, deixa eu ver o seu negócio. Lays, eu vou pra sua casa. Mas o que aconteceu? Na minha casa? Deixa eu olhar. Eita, toda beleza. Eu acho que é a mesma que o carro da Mika vai estar lá? A casa da Lays e da Pimp sumiu. Meu Deus. Engraçado, os carrinhos de vocês entram tão aí, né? Espera aí, então sempre quando a Mika xinga, algo de ruim acontece? Aparentemente sim. O que, isso é proibido agora? Isso não é possível. Mas você vai falar uma coisa boa. Boa? Ela tá brava, ela não consegue falar uma coisa boa. É bom. Calma, eu vou testar, eu vou testar, gente. Posso testar? Testar o quê? Posso testar. Tá, Mika? Calma, antes de testar. É, tô parada. Tô parada. Calma, antes de testar. Deu um negócio sujo aqui na sua camisa. Quê? Poim! Meu Deus. Pedro! Pedro! Você fez esse negócio. Me calou de nada. Pedro, você se veio... Corre, Laysa! Gente... Ai! Corre! O que? O quê? Diga, Pedro? Meu Deus, o que aconteceu comigo? Diga, Pedro. Ah, o que que é esse? Ó, cuidado, não pisa, rapaz. Eu tô gigante! O Pedro tá com o meu pesco! Eu viro bem, né? Ô, Saulo, dá pra você parar de ficar girando com essa moto assim? Porque você é um grande... Não, não, não. Acabei, acabei! Ah, nisso eu concordo um pouco, mas pega pesado. Ah, nem aconteceu nada mesmo. Hã? Ué? Ele tá com... Ele tá com o contrário. Você virou um grupinho. Ai, Pedro, vai com calma aqui, meu filho. Com calma? Calma? Calma. Calma? Não, calma, olha aqui o meu rosto aqui, ó. Calma? Você fez ela rir, Lai, você fez ela rir, faz de novo. Qual, tá? Eu não sei o que que eu falei, não tô lembrando. Calma aí, calma aí, calma aí. Calma, você tá me deixando tonta. O que que foi? Que irritante, né? Mas não tá direito. Não tô entendendo o problema. Eu tava vendo que você tá irritando a minha amiga? Uh, o que que é isso? É, porque vocês tão parecendo formiga. Parecendo formiga. Ah, a amiga já apareceu. Ah, calma, eu tô brincando. Ela tem que estar muito grande, meu filho. Tô brincando, tô brincando, tô brincando. A minha amiga é uma anã de jardim, mas não... Você tá me chamando de quê, Laysa? É. Você que parece uma anã de jardim. Na verdade, você é uma... Ixi. Agora sim, é uma anã de jardim. Nossa, cadê a minha, Laysa? Eu tô chamando uma anã de jardim. Laysa? Não, é o que tá aparecendo. Pedro! Tu tá muito pequena, Laysa. Acabei que tá difícil de ver ela. Aqui, sim, ó. Pronto, Laysa. Calma, agora eu tô vendo. É estranho, sai do contrário. Tá aparecendo a Mica. Tá aparecendo o quê, Pedro? Ah, não, eu tô brincando. Tá brincando? Você nunca vai me pedir desculpas não por ter me deixado aqui? Você vai continuar sendo um... Não, 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 não. Que isso, calma aí. Eu não consigo correr rápido. Nossa, que me virou uma folha de... Calma aí. Tá complicado. Mas eu não consigo olhar direito. Amagreceu ou não? Eu tô ao contrário também. Depois do cunho e eu caí em cima dele. Mas olha minhas pernas, eu acho que elas estão abaixo do meu braço também. Que isso? Para na matriz. Que coisa é essa? Calma, você vai ficar de lado, vocês me ver? Não. Na verdade, não. Pior que é difícil mesmo de te ver, mas eu não consigo te ver nem de frente, não tô entendendo barato. Não, menino, isso é esquisito, hein? Tem coisa estranha. Claro, não. Isso tá sendo bem legal, na verdade. Ah é, sua machinha, devolve aí o nosso corpo de novo. É, é isso aí. Gente, sabe por que a Mica é um Tolkien de Amarra Jeg? E daí... Você não tá me chamando de quê? Você realmente tem coragem de me chamar disso, sendo que você é um... Não, calma aí, Mica, calma aí. Eu acho que tem alguma coisa diferente aqui nas minhas pernas. O que é isso aqui, gente? Que coisa estranha é essa? Eu acho que seu braço tá no lugar errado. Eu tô parecendo uma lacraia. Você tá sem calça. Não, o braço dele tá... O braço dele tá nas pernas. Ai, me ajuda, ele criou uma lacraia. Eu não sou uma briga. Mesmo? Eu ia até pedir desculpa por ter desmarcado o encontro e tal, que você falou, blá, blá. Mas depois disso eu não vou perdoar. Você tem que desfazer o que a gente fez. É, eu te perdoo. Você nem tem direito de reclamar comigo, Laysa. Como assim nem te perdoa? Porque você... Você tá querendo falar isso, mas... Olha o que você fez comigo! Você pegou todas as minhas coisas. Você nem pede emprestado mais. Onde você falava, Mica, eu vou te devolver em um dia. Agora você só chega na minha casa quando eu vejo... Sumiu! Cadê minha TV? Foi você também? Ai, eu aposto que você foi... Não! Chega! Ué, o que é isso? Eu vou ter a normalidade agora, né, gente? Girafa? Ué, o que é que eu peço aqui em cima? Não, calma aí. Calma aí. Ô, Mica, Mica, olha pra baixo. O que que foi? Vamos conversar aqui, eu e você. O que que foi, Saulo? Se bateu o vento, o Pedrão sai voando. Eu, uma vibrada no chão, caio pro chão. Resolva, não é isso? E eu! Ah, outra realmente agora virou namorada do Stan. É, não, agora essa aí tá perfeita. Ela, na verdade, tem um braço no lugar do pescoço, né? Desfaz isso, não conta o seu segredo. E o braço dela virou uma cabeça. Então, sim. Desfaz isso, não conta o seu segredo. Ui, ui. Ai, 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 calma aí. Por que você quer uma condespação? Agora! Eu não quero virar uma folha de papel. Isso, eu brinca mais uma vez com você. Mica, desculpa, desculpa. Não faça isso, não faça isso. Desculpa, 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 por favor. Desculpa, 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 desculpa. Não tem como ficar pior do que já é, né? Não. Não, eu acho que não tem, não. Quer que eu teste, Pedro? Não. Corre. Eu duvido. Duvida? Eu tô preso. Perrou, perrou. Pedro, você é um braço que o pior ganha de você, velho. Ué. Oxi. O Pedro sumiu, ficou invisível. Ah, bem melhor. É o homem invisíveis. Fala um pouco mais alto, eu não tô te escutando, amor. Calma aí. Ah, nossa, que bom que você me ama. E tá adorando essa forma. Eu tô sabendo. Nossa. Só as roupinhas. Me volta ao normal. Tá, 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 tá. Tá bom, gente, tá bom. Eu vou fazer vocês voltarem ao normal. Mas eu quero que todo mundo me pedisse desculpa de novo. Eu quero ouvir a desculpa, sabe? Desculpa, amiga, é a lida do meu coração. Saulo. Desculpa. Fala mais alto. Mais alto. Olha ali, ó, tá escrevendo ali, ó, pra você, ó. Mais alto. Tá escrevendo ali, ó, na placa. Eu falei que iria ouvir as desculpas. Ele tá sem boca, amiga. Eu sei. Sem graça. Eu te desculpa... Não, pera. Você me desculpa? Você pede desculpas. Você te desculpa. Ah, tá. Entendi. Eu prometo pedir desculpas. Peça. Não, desculpa. Desculpa. Pronto. Bom, tá bom. Obrigada, gente. E eu? Não, mas você tem que voltar ao normal. Tá bom, tá bom, gente, tá bom. Olha, eu também peço desculpa pra vocês. Eu não devia ter falado essas coisas e... É, vocês não deviam ter ficado desse jeito e foi tudo minha culpa. Desculpa. Eu prometo não fazer de novo. Mas e pra voltar? Ah, bom, eu não sei. Eu... Eu pedi desculpas. Eu voltei! Ai, amiga, desculpa. Eu tô me morto. Eu cortei a casa. Ah, tá. Achei que ele não ia voltar. Finalmente. E minha casa voltou. Eu queria falar uma coisa. Eu vou xingar todos vocês agora. Eu... Tô brincando. Não começa. Não deu muito certo da última vez. É, é verdade. Palavras proibidas não podem ser ditas, tá bom? Tá bom, tá bom, tá bom. Já entendi. Agora eu vou jogar com o leque. Já, gente. Pedro. Você. Não vou fazer nada. Eu tô calma. Fala, amiga. Ai, quer saber? Vocês dois. Vocês dois são um bando de... Fica quieta! Não! Vão ficar assim por um bom tempo. Eu vou acabar contigo. Ah, é? Ah, é? Mica, você... Eu não consigo falar a próxima vez. Fala aí, pode falar. É muito feio, é muito feio. Eu não sou uma pessoa de... Pode falar se você tem coragem. Fala se você tem coragem. Eu não tenho coragem, eu tenho dignidade. Fala se você tem coragem. Vai, duvido. Você é uma... Poxa. Ai, explodi mais uma. Falou, Pedrão. Como que ela vai pedir desculpa? Falou, ela sumiu. Wasco!